Entrevista da Semana A nossa entrevista da semana de hoje vai trazer o doutor Gustavo Meneghetti. Ele é assistente social e é um especialista na questão do processo de criminalização de adolescentes, pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema penal catarinense. E é este o nosso assunto de hoje. O senhor fez uma pesquisa na sua tese e vamos falar dela. A pesquisa foi realizada nas varas da infância e de juventude nas comarcas daqui de Florianópolis, de Chapecó e Joinville. Exatamente. Foram ouvidas mais de 1.500 pessoas, né? Foram 40 processos, 20 processos de apuração de ato infracional, 20 processos de execução de medidas socioeducativas, o que totaliza mais de 10 mil páginas processuais. Então não teve nenhuma entrevista com o adolescente, com o juiz, com o promotor. Foi análise dos autos, dos processos. Bom, diante disso tudo pesquisado, eu queria que o senhor nos explicasse um pouco do resultado desta pesquisa, deste sistema todo que foi verificado pelo senhor na pesquisa. Então, eu defendo uma tese um tanto quanto polêmica, né, de que o menor infrator, eu costumo dizer, o menor infrator não existe. Quando eu digo ele não existe, não existe porque esse rótulo não faz parte do seu seio social, né, ontologicamente. O que existe é um adolescente que em determinado momento da sua vida, sob determinadas condições ou circunstâncias, praticou uma conduta que a lei penal define como crime. Para que esse adolescente, ele se transforme num menor infrator, é preciso que ele percorra todo o caminho da criminalização juvenil, sendo objeto de controle da polícia, do judiciário e do sistema socioeducativo, que vão, cada qual, gradativamente, cumulativamente, aplicar o rótulo de menor infrator para esse adolescente, a tal ponto que, quando ele chegar no final desse processo, ele próprio vai se reconhecer como esse rótulo e tende a se comportar como se assim fosse. E a minha pesquisa mostrou exatamente isso, como se dá o processo de produção desse menor infrator, assim estigmatizado, no âmbito do sistema penal catarinense. Como que um adolescente pobre, um adolescente negro, que mora na periferia, ele se transforma num menor infrator. Doutor, nós estamos falando de um mesmo problema, que é a marginalidade, tanto do maior de idade como do menor de idade. Mas aqui trata-se de uma infração e não de um crime. Na prática, menor e maior de idade se comportam da mesma forma do ponto de vista desta penalidade? Veja bem, o pressuposto da minha pesquisa, que eu extraio do campo da criminologia, ele considera que há um deslocamento do objeto de análise. A criminologia positivista analisava o criminoso, o delinquente, enquanto um sujeito patológico, anormal, e buscava os determinantes, os fatores que levavam esse sujeito a cometer um crime. A criminologia crítica, a qual eu me filio, ela muda, desloca o objeto de estudo, que deixa de ser o sujeito infrator, o criminoso, e passa a ser o próprio sistema penal e a criminalização juvenil. O que o sistema faz com o adolescente não é diferente do que ele faz com o adulto. Apenas o parâmetro legal é que muda. Você tem o direito penal para criminalizar o adulto e você tem o direito da criança e do adolescente, que é utilizado para criminalizar o adolescente. Basicamente, não existe uma distinção, nem do ponto de vista do que leva essas pessoas a cometerem condutas que a lei penal considera como um crime, nem do ponto de vista da resposta que o Estado dá, que é uma resposta essencialmente punitiva, tanto de um lado quanto de outro. Parece ser punitivo, mas o que diz a nossa Constituição, aquilo que é a ideologia dela, é da recuperação. E no menor, na reeducação. Nós conseguimos fazer isso? Veja bem, na minha pesquisa, eu peguei os processos de execução de medidas socioeducativas e eu fiz uma leitura de trás para frente. Porque era uma agonia eu ir além dos processos, e eram processos longos, 300, 400 páginas. À medida que eu ia lendo o processo, eu ficava imaginando o que vai acontecer com esse adolescente lá no final, depois que ele cumprir a sua medida. E lendo os processos de trás para frente, verificando o que aconteceu com esse jovem, o que eu identifiquei? Jovens já com 18 anos presos, em situação de rua, vendendo drogas e alguns até assassinados. De maneira que é difícil imaginar, pelo menos no que diz respeito às medidas de internação e semiliberdade, que foram as que eu me aprofundei, é difícil imaginar que ela recupere o adolescente. E nesse sentido a gente poderia falar de um fracasso da medida. Mas eu me pergunto, será que realmente é um fracasso? Será que de fato essa medida tem por objetivo recuperar esse adolescente? Ou ela acaba consolidando aquele rótulo de menor infrator e determinando um destino cruel para esse adolescente e que não tem impacto nenhum na redução da violência? Bem, doutor Gustavo, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos trazendo hoje a entrevista da semana com o doutor Gustavo Meneghetti e estamos falando sobre o processo de criminalização de adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema penal catarinense. Esse é o nosso assunto da entrevista. Nós voltamos já já. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, nós já estamos de volta. Nós estamos entrevistando hoje o doutor Gustavo Meneghetti. Esta é a entrevista desta semana. E o nosso assunto é o processo de criminalização de adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema penal catarinense. O senhor disse que compreenderam o modus operandi e os mecanismos de controle social exercido pelo sistema penal. Eu puxei isso e lhe pergunto. Há um descontrole, não há controle do Estado. Ou estou enganado? Há um controle de tipo punitivo em determinado grupo social, determinados sujeitos. O Estado escolhe quem ele quer controlar. E de fato controla. São 720 mil presos. Estão controlados. Se a gente pensar que são mais de 60 mil homicídios no Brasil por ano e que boa parte desses homicídios são cometidos pelos próprios órgãos do sistema penal, do Estado, seja a polícia, seja agentes penitenciários, etc. Há sim um controle. Há sim um controle. Agora, esse controle não tem nenhum impacto na redução da violência. A redução da violência talvez seja o pretexto para exercer esse controle. Há controle, mas não há solução dele, para ele. Não. E talvez não se queira ter essa solução. Essa que é a grande questão. Como pergunta final, eu fui buscar de novo lá na sua tese de pós-graduação e me chamou a atenção quando o senhor fala do capitalismo dependente. É um título, é um capítulo até, abordando o racismo no Brasil. O capitalismo, em tese, pelos seus apologistas, é um sistema que se remete à liberdade. O capitalismo, enfim. Onde é que está a dependência do capitalismo, nesta sua visão especialmente? Então, essa concepção de capitalismo dependente é que me serve para entender a estrutura social onde a gente vive em termos de Brasil, de América Latina. Há várias versões de capitalismo dependente. O que se entende, o que eu entendo como capitalismo dependente é a partir de uma economia chamada Rui Mauro Marim, já falecido, e a partir de um grande sociólogo brasileiro como é Florestan Fernandes, é de que existe uma relação de dependência e subordinação entre nações periféricas com relação às nações centrais. Dependência econômica, dependência política, diplomática. E é algo, realmente reconheço algo polêmico, porque hoje se diz que o Brasil teria ascendido a um capitalismo autônomo, etc. Mas se a gente for pensar o modo de funcionamento da nossa economia, a gente é uma economia neocolonial, a gente exporta a maior parte dos gêneros alimentícios, matérias-primas, a tecnologia produzida lá fora. Hoje temos o pré-sal sendo explorado por empresas estrangeiras. A gente produz riqueza aqui para que ela vá para fora do país, dentro desse sistema de capitalismo dependente. Isso se dá ao custo da exploração da nossa força de trabalho, dos trabalhadores brasileiros, e a gente deveria pensar num modelo de desenvolvimento econômico que passe por uma autonomia do país, no sentido de gerenciar os seus próprios recursos. O pré-sal faria uma revolução na educação. Resolveria problemas de saúde pública gigantes. Mas a gente está optando por dar o pré-sal para os estrangeiros. Inclusive o problema dos menores infratores, né? Provavelmente. A gente fecha escola e abre prisão. Com o dinheiro do pré-sal poderíamos abrir escolas e qualificá-las. Doutor Gustavo, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade de estar aqui e tratar de um tema tão relevante socialmente, tão necessário de ser debatido e é óbvio que as minhas posições não são as posições mais corretas ou verdadeiras. É um determinado modo de pensar que deve ser debatido com outros interlocutores para que a gente possa pensar. Pensar diferente do que temos pensado e fazer diferente do que temos feito. Porque o que temos pensado e o que temos feito só tem nos levado para mais violência e estamos literalmente jogando no lixo a nossa juventude, sobretudo a juventude pobre e negra desse país. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor. Nós trouxemos na entrevista desta semana o doutor Gustavo Meneghetti e falamos sobre o processo de criminalização de adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema penal catarinense. Foi a nossa entrevista da semana.